O Guarabara derruba os preços. Semana derruba preços Guarabara. Açúcar União, quilo 1,87. Bola de soja, soia ou leve, 2,99. Arroz Ouro Nobre, 5,9 quilos, 9,95. Catepe Pinela Golden, 7,85. Leite em pó Italaque ou Piracanjuba, 7,99. Nenhuma olíco, lata. Uma compra de duas latas grátis, uma lata de leite moça. Nescau Lata, 4,99. Condensado Italaque, 2,99. Creme de leite Italaque ou Piracanjuba, 1,99. Azeite Gala Extra Virgem, 400 ml, 11,99. Bacarau do Porto, quilo 47,98. Peixe tipo bacalhau site, quilo 27,98. Mussarela, quilo 14,99. Ovos tipo ar brancos com 30, 7,99. Filé de frango devido, quilo 8,98. Filé mignon ou picanha vaco, quilo 29,98. Brama, peque com 18. Cada lata saia, 1,99. Omo, 1,6 kg, 13,98. Sabão Tix ou Suf, 2,7 kg. Noventa e oito, corra e aproveite. Beba com moderação.